6 horas e 51 minutos, a Goinfra lançou o projeto Goiás em Movimento, que vai recuperar a sinalização das rodovias de Goiás. Vamos ver na reportagem de Sara Bonini. O Goiás em Movimento foi criado para manter ações prioritárias e implantar projetos de infraestrutura e obras primordiais em todo o estado de Goiás. Para ampliar as ações da Goinfra, foi criado um sub-programa apresentado nesta sexta-feira. O objetivo é restaurar a sinalização horizontal, vertical e taxas refletivas das rodovias estaduais. Toda a malha rodoviária do estado estará dividida em cinco macro-regiões e, mediante um investimento da ordem de quase 80 milhões de reais a ser executado até o final do último ano da gestão, nós vamos enfrentar todo o déficit de sinalização que as rodovias estaduais hoje têm. O governador do estado de Goiás afirmou que esse contrato assinado vai melhorar muito as rodovias do estado. Os contratos que nós assinamos hoje são contratos que vão avançar e muito na sinalização das rodovias, na melhoria de trafegabilidade dessas rodovias e, junto com elas, lógico, a manutenção e também pontes e pavimentações que nós temos que ampliar ainda mais.